Bom dia, boa tarde, boa noite galera, aqui quem tá falando é o Lanzin e bem-vindo pra mais um vídeo pessoal. Bom, no vídeo de hoje iremos continuar a nossa série aqui do Modern Warfare 2 Special Apps. Tudo no veterano e estou ansioso pra começar aqui nas missões que são do grupo do Bravo aqui, né? Essas missões são bem complicadas de fazer, é Overwatch, Body Counting, Bomb Squad, Race e o Big Brother. É o Big Brother aí, moleques. E galera, se você não quer perder nenhum vídeo dessa série, se inscreve no canal e ative o sininho pra receber as notificações. E se você puder compartilhar também, eu agradeceria muito de coração, beleza? Estamos aí com 100 inscritos e a meta agora é 1000 inscritos. Eu irei fazer um vídeo especial quando bater 1000 inscritos. Vamos lá, eu conto com a ajuda de vocês pra ajudar o Lanzin aqui a crescer, beleza? Bom, vamos lá. Eu tenho essa missão aqui, Overwatch, pra jogar, né? E eu tenho que... O que eu tenho que fazer? É, eu vou ter que usar um Ace-130 Gunship para proteger o meu aliado. Beleza. Pra proteger meu bando aliado, né? Certo. Ah, requer dois players. É, então eu não vou conseguir jogar. Porque aqui requer dois players, galera. Eu não vou conseguir jogar. O Big Brother também não. Mas tudo bem, a gente joga as que tem disponível, né? Que é a Body Count, essa daqui. Eu lembro que era treta essa missão. Então, galera, eu lembro que essa missão era muito complicada, essa missão aqui. A gente fica... Basicamente, a gente fica numa lanchonete e a gente tem que segurar essa posição. E os inimigos terroristas, no caso, né? Eles vêm pra cima mesmo. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já vamos aquecer nossa mira aqui. Veterano que aqui o chicote estrala. Essa missão aqui, eu preciso lembrar como é que passa ela. Porque eu não lembro muito bem como é que a gente fez pra passar. Vamos lá pegar aqui o que é que dá aqui. Temos uma K. Essa daqui será que é boa? Boa, excelente. Uma Shotgun. Temos outra Shotgun. É, vamos com isso aqui mesmo. Ó. Eu lembro que isso aqui era treta, galera. Era treta. O chicote já tá estralando e eu não tô nem vendo da onde. E agora, meu Jesus? Tome. Tome. Outro. Será que esse cara entra por aqui? Tome. Na boca. Tome. Na boca. Cara, eu não lembro. Tome. Cadê o outro? Bota a boca. Onde o cara tá? Bem no cantinho ali, ó. Tome. Mais um. Olha, ele abaixou bem na hora. Ai. Calma, calma, calma. Recupera, recupera. Os caras tão avançando, hein, galera? Tá avançando. Cadê, 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 cadê? Uia, mano. Os caras tão bem pertinho, cara. Vou ter que tomar cuidado aqui que essa missão tá... Ai! Tá periculosa, hein? Vamos dar uma respirada na cautela. Sabedoria do pai bola aqui. Meu Jesus do céu. O cara, o cara me atira, minha mira balança mais que... Ixi, granada aqui. Beleza. Me cegou. Ó, tô tranquilo. Tô tranquilo que eu tô protegido. Ai, caralho. Ô, filha da mãe. Sai, sai, sai daí, sai daí. Ih, meu Deus. Agora tá complicando, hein. Jogou granada aqui. Pegou outra granada. Ai, mano. Tá ficando periculoso aqui, hein, galera. Será que tem cara aqui? Ele mandou um... Ai! Nossa senhora. Carrega. Respira. Respira que os caras tá chegando, hein. Tome. Mais um. Beleza. Olha aqui. Ele abaixa bem na hora. Maior lazarenta, né, véi? Ó. Que fila da mãe, tá vendo? Quando eu vou mirar nele, ele abaixa, véi. Ai, eu morri. Nossa, eu pensei que eu tinha morrido, cara. Putz, eu não tô conseguindo me levar aqueles caras mais, véi. Falta 13 mil pontos ainda. Ó, ele tá avançando aqui, ó. Deixa ele pensar que tá abalando. Deixa ele pensar que tá abalando aqui. Que o pai aqui é um monstro. Ó. Azedou, hein. Azedou. Tem logo um monte aqui dentro. Calma, calma, calma. Respira. Respira, Lancer. Você viu na Segunda Guerra Mundial. Respira. Isso, meu garoto. Vamos que vamos. Respira, meu soldado. Jogou ali. Beleza. E morreu. Tá de brinquete de mim, né? Que essa bomba pegou em mim. Ah, meu Deus do céu, véi. Aí azedou, hein, galera. Mas beleza, né? Vamos de novo, vamos de novo. Eu já sabia que nós ia... Nós ia sofrer nessa missão, porque eu não lembro muito bem dela. E eu acho que eu vou pegar uma mira... Uma... A Napa é melhor, cara. Não, uma arma é melhor. Porque eu acho que a AK é melhor que essa arma aqui, não? Não sem mira, não. Pelo amor de Jesus. É, vai ter que ser isso aqui mesmo. Vamos que vamos. Olha os caras atirando ali já. Cadê, 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 cadê? Advise, switch. Vamos começar daqui mesmo, né? Vocês estão vindo daqui? Tome. Seus lazarentos. Safado. Ó, tem que correr bastante ali pro canto, hein? Correu bastante ali pro canto ali. Eu tenho que tomar cuidado. Ai, meu Deus. Na minha cara, não. Na cara, não, pra não estagar o velório. Esse aqui não morreu, não, ó. Esse lazarento aqui. Não avança, não. Não avança, não, papai. Não avança, não, papai. Senão você me mata. Não avança, não. Pelo amor de Jesus. Beleza. Aí é like it. Se eu deixei a arma sem bala. Beleza, velho. Meu Jesus. Agora eu mitei, hein, pai. Agora eu mitei. Joguei o fina agora. Cadê? Bota a boquinha aí. Bota. Tome. Tome. Pra curar todas as dores no dente. Vamos que vamos, vamos que vamos. Já fizemos mais pontos que naquela última que a gente jogou. Ó a cabecinha dele ali, ó. Tome. Acho que agora ele falou que o chicote vai piorar agora, viu? Pra falar no rádio, bichinho, é bom. Agora pra ajudar. Ninguém. Beleza, carrega. Respira, Lanzinha. Respira. Você é treinado pra isso. Eu não consegui copiar o que ele falou ali. Ah, mano. Que isso, velho. Eu tava atirando nele. O cara não cai, velho. Peito de chumbo. Olha, vou falar pra vocês, galera. Eu não lembro direito dessa missão, cara. A gente vai sofrer pra passar ela pelo jeito aqui, viu? Eu vou ficar aqui já. Porque eu já vou esperar dali, já. Cadê, 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 cadê? Cadê os malucos? Ai, 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 ai. Calma. É brincadeira. Ai, mano. Eu joguei mal agora, hein? Não aproveitei a chance aí. Azedou, hein? Ó. Toma esses tiros, velho. Aí azeda tudo, cara. Jogou granada. Os caras tão pressionando aqui, hein, mano? Opa. Não dá pra dar muita cara, não. Ó, se atira, não vai. Tira o dele e pega, o seu não. Não acerta não, menino. Tem um cara chegando aqui na minha frente, aqui, ó. Agora complicou. Agora azedou, hein? Tem um aqui, tem outro aqui. E agora? Toma esse varado. Acho que eu tenho que trabalhar mais com as minhas granadas, né, cara? Cadê, cadê? Mentira que eu não matei, velho, aquele cara. Ele vai aparecer aqui, ó. Toma esse HS. Será que eu tenho que... Será que eu tenho que subir ali, mano? Opa. Pelo jeito sim, né? Porque tem cara aqui nas costas. Meu Deus do céu, tá ficando perigoso aqui, hein? Eu tô tomando um tiro, não sei da onde, velho. Tomou um tiro, tem que recuar. Tira... Ai! Fila da mãe, velho. Putz, ele vai querer avançar aqui, ó. Esse caba da peste. Ó, tá avançando aqui. Opa. Ó, ó. Que bicho burro, velho. Na bem que ele... Na bem que ele é um pouco burro, né? Sai, sai! Meu Deus! Você é louco, hein? Aí azedou, hein? Vou jogar logo umas duas aí dentro. Brinquedão. Toma. É mentira que essa grana vai me matar. Meu Jesus, já entrei em dança já. Morre não, velho. Eu tô ficando desesperado, galera. Tô com medo de perder. Falta só 9 mil pontos, ó. Eu não consigo avançar, cara. Ele tá perto aqui, ó. Vou colocar mais uma granada. Vou jogar mais uma. Mentira que você fez isso. Tem cara aqui do lado, ó. É brincar. Mano, eu tô acuado aqui, galera. Não sei o que eu faço. Aí, beleza. Consegui pegar mais um pontinho aqui. Beleza, mais uma. Coloca a granada aí. Esse cantinho aqui parece que é o cantinho da vitória, hein? Você tá falando tudo... Tome. Esse cantinho da vitória aqui, hein, mano? Eu preciso matar ali, velho. Não, ali não é. Ai, meu Deus. Coração tá pampitando. Sai, 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 sai de perto. Opa! Varado encaixa, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui tá falta pouco. Tome na boca. Bota a boquinha de novo aí pra... Isso, meu garoto. Pra curar a escoliose. Tome. Falta só 300. Só 300. Vamos pra vitória. O cantinho da vitória. Cadê, 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 cadê? Aparece, 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 aparece. Vamos lá. Acaba, acaba. Ai, eu errei. Ai, o cara tá brincando com a minha índole. Chupa, vamos que vamos. Achei o cantinho da vitória ali. Encaixou, hein, velho. Pô. Demos Easy Solid Kills 30 e 8 Rangas de Combo. Inglês do papai aqui é... Absurdo, né? Ih, mais uma na favela, hein? A corrida na favela, no mercado da favela. Difusar os explosivos. Acho que é antes. Before é antes, né? Sei lá. Mas deve ser isso aí. Vocês entenderam, né? Ah, eu lembro, 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 lembro. Eu tenho que difusar os explosivos porque tem tempo de explodir. Eu lembro dessa. Lembrei aqui. Aqui é mil e década, né? Mas essa arma aqui não dá não, né, pai? Não tem outra melhor pra mim? Tem. Tem um lança-míssel. Peraí, 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 peraí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Putz, o cara me dá uma 12 pra entrar na favela. É brincadeira, velho. Ó, eu tenho 5 minutos pra difusar todos os explosivos. Olha os caras escondidos, mano. Poderia meter bala já. Sorte que eu servi na Segunda Guerra Mundial, né? Aqui é tranquilidade. Mano, como que eu vou matar os caras com essa arma aqui, velho? A arma nem chega até lá. Beleza. Não vai de pisc... Não vai... Aqui é até... Você acha que não é as assaltas de faca, mano? Aqui não é as assaltas de pitola. Olha o cara no telhado, velho. Que lazarento. Deixa eu ver se eu pego outra arma. Pega. Eu vou te dar a cobertura. Você vai ver a cobertura que eu vou dar pra você. Vamos, 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 vamos. Vamos na cautela. Aqui a gente serviu na... Ó. Filha da mãe, fugiu, cara. Tem que tomar cuidado. Putz, eu não posso demorar, velho. Esse que é o problema. Ai! Sai fora. Oxe, calma. Tá apressado pra caramba, hein, velho. Ai! Joguei nice agora, papai. Respira, respira. Respira que eu já perdi muito tempo já, velho. Mas você tá vivo ainda, velho. Sai, corre. Mano, agora lascou, hein, velho. Pra me defundar essa bomba. Defusa, 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 defusa. Ixi, não vai dar tempo. Já perdi 2 minutos e 45 só nessa primeira aqui, ó. Não vai dar não, Berg. Não vai dar não, Berg. É, a gente vai ter que dar um restart aqui, viu. Só de leve só, porque... Nossa, toma esse HS. É, agora era bom a 12, né. Eu vou ter que entrar nos bacon aqui, pá. Pegou? Pegou um caramba que pegou. É, azedou, galera. Eu vou ter que... Pular uma estratégia aqui. Ai! Ai! Sai! Subi aqui pra não ter nada. É, vou ter que dar um restart aqui. Porque a gente perdeu muito tempo. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar essa arma aqui. Cadê? Cadê? Eu já vou ruxando. Eu já vou ruxar ali, já. Que nem um doido, já. Preciso tomar primeiro essa daqui. Vamos, 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 vamos. Na calma. Percebeu na segunda guerra, Lanzinho. Calma. Tome. Pra curar... Pra curar a Skuliove. Eu não posso perder muito tempo aqui. Aqui que é o segredo, ó. Pegar essa arma. Opa. Calma, calma, calma. Vamos na calma. Tome. Nos peitos. Bom que já tira os catarros, tudo nos peitos. Tome. Tome. Mais uma. Eu tenho que demorar um minuto aqui, no máximo. Olha o cara ali deitado, ó. Isso aqui é bom pra curar a Skuliove. Aí, ó. Não posso ser assim também, né? Ainda bem que eu curro pra caramba. Eu sou soldado, né, velho? Se eu não correr também. Ó, já perdi muito tempo aqui. Já foi dois minutos, praticamente. Tá, né? Miserável. Dá pra defusar? Dá. Defusa. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Ó. Tem que sair pra lá, velho. Meu Deus. Corre, Jesus. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter que olhar no mapa. Caramba, tá coçando pra caramba. Vou ter que olhar no mapa qual é mais perto pra mim ir direto. Porque eu tô indo... Talvez aquela ali tem que ser a última. Deita, deita. Caramba, velho. Caramba, velho. E eu vou rushando que nem doido, senão... Acho que não vai dar não. Dois e trinta, cara. Cadê a bomba? Cadê? Ah, ela tá lá embaixo, cara. Sabe qual é o problema? Essas armas aqui que eles deu, velho, pra nós vim... Não é boa. Aí, eu tenho que subir ali, cara. E agora? Já vou com a doze na mão, já. Ó, ele vindo aqui, ó. Achando que tava bafando. Vem aí. Ai! Sai! Ah! Não acredito, velho. Tinha outro escondido ali, cara. Vocês viram que o bagulho aqui é tenso, hein? Não vou nem perder tempo aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Essa aqui tá fácil. A gente já pegou o esquema. Eu já vou correr pra esse... Isso. Já chega logo botando pra fora a criança. Beleza. Isso aqui dá pra ir rushando. Ai, miserável. Pegar outra arma aqui. Carrega, respira. Respira, gente. Respira. 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 Volta. Essa missão aqui é boa, porque a gente tá bem rápido, né? Parece. Cadê o outro? Defusa, 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 defusa. Não tem ninguém. Defusa! Não! Granada, não! É pra defusar, jumento. Defusa, jumento. Bora, 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 bora. Acelera. Acelera, carrega, acelera. Temos três minutos. Eu vou tentar ir pelo meio. Aqui, porque eu vi que tem bastante civil, então é mais tranquilo. Beleza. Ah, que você tá vivo, cara. Opa, começaram a atirar dali já. Vou jogar um doção pra ele. Será que eu consigo pegar outra arma? Opa! Agora sim. Olha aí, ó. Eu tenho que descer, né, velho? Era aqui o meu caminho, né? Eita, pega. Morri, morri. Tô vendo Jesus, hein? Nossa, bateu bem na minha boca, velho. Cara, os caras me seguem, velho. Olha ele ali, ó. Se rastejando, ó. Miserável. Cadê a doze? Cadê o brinquedinho? Defusa, 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 defusa. Será que vai vir de novo? Temos dois minutos pra ir pra próxima. E vamos correr. Vamos acelerar aqui o passo. Carrega. Cai aí. Beleza. 50 metrinhos só. Só 50 metros. Ai, caramba. Que susto. Beleza. Acaba a bala agora mesmo, né? É a hora certa pra você acabar a bala. Atira. Bom que eles avisam, né? Que vai tacar a granada. Pelo menos isso, né? Parece os bandidos do rio mesmo, que são bem burros pra caramba. Mano, não tô conseguindo avançar. Os caras não tão deixando eu ir. Acabou a bala. Aí é desespero total, hein, galera. Taca a granada pra zoniar. Zonia. Acabou, acabou. Agora eu não consigo avançar, cara. E agora? Cadê, 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 cadê? Defusa, defusa. Defusa. Vai. 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 Bem. Meu Deus. Ó. Apertei. Daquele jeito. Não passava nem sinal de Wi-Fi. Mais uma, velho. Boa. Já conseguimos a... Aqui. A Bowie County. Bomb Squad. E vai faltar só a Race. Beleza? Eu acho que já deu por esse episódio. Meu coração já tá palpitando demais. Bom, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E se inscreva no canal pra ajudar o Lanzinho aqui, beleza? E também compartilha. Se você quiser compartilhar com seus amigos aí, pra dar risada, pra relembrar os velhos tempos, né? Que esse jogo marcou época, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E valeu. Falou, seus vagabundos. Tá, 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 tá.